Bons números para a Jeep! O Compass mantém liderança do segmento de SUVs médios e o Commander é o número 1 entre os DSUVs. Vejam os dados! A Jeep encerrou o mês de março na liderança do mercado de SUVs. A marca também conquistou este feito no trimestre com 21% de participação entre os utilitários esportivos e 30.303 carros vendidos. Além disso, fechou com 8% da fatia do mercado nacional como um todo nos primeiros três meses do ano, um crescimento de quase 1,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior, que foi de 6,8%. O Compass e o Renegade ainda marcaram presença entre os 10 mais vendidos nos três primeiros meses do ano. Em março, além de seguir sendo o número 1 entre os SUVs, com 10.160 veículos comercializados, a marca conquistou 19,8% de market share do segmento e emplacou o Commander e o Compass como líderes de suas respectivas categorias. Mais uma vez, o Compass se liderou entre os SUVs médios, com 4.727 unidades comercializadas e 38,5% de participação em seu segmento. O Commander também conquistou o mesmo feito em sua categoria, com 1.835 veículos vendidos e 39% do share de DSUVs, praticamente o dobro do segundo colocado. Para a montadora, este trimestre foi especial para a Jeep. A empresa manteve a posição de liderança entre os SUVs, consolidando o Compass e o Commander no topo de suas categorias e ainda lançando o novo Renegade, que reúne ainda mais capacidade, off-road, tecnologia e performance.